bom tamo aqui com a alçadeira nagasaki aqui ó e a partir daqui já se desmanchou aqui ó tem que desmontar aquilo ali para tentar consertar isso aí primeiramente é claro que você tem que tirar esses quatro parafusos soltar aqui o sistema de arranque a corda né bom para retirar os parafusos você usa essa chave além que reina o kit né junto com a alçadeira que eu não sei qual o tamanho mas já rejunto bom removido o sistema que tá aqui a parte que engata aqui para dar a partida dar o giro aqui no motor que a parte do carretel né tem um parafuso no meio aqui eu fiz só uma vez então não sei qual é a diferença entre outra qualquer um nem sei se eu consegui fazer agora mas vamos tentar colocar aqui eu acho que tem que primeiro soltar esse parafuso aqui do meio ó vai ser com a mesma chave que rei e a chave aqui ó e se assegurar já volta o momento pode voar alguma mola aqui não acho que é bem de boa deixa eu voltar ali assim coisa não volta não vou lá embaixo deve estar acurrado esse parafuso aqui ó mas esse não consegue resolver aí aqui ó não sei se consegue remarrar aqui ó dá para ver a mola solta aqui ó esse pedaço aqui ó vou tentar bati aqui soltei ó nem parece não parece que soltou a mola não e fez pior em quebrou-se ó e aí e aí e aí e aí o resto aí agora eu acho que sei só talvez comprando outra partida será que eu vou ver como é que só nesse aqui o vídeo vai acabar por aqui ó quebrou não dá para sei que tinha soltado mas não soltou não é isso aí valeu para ver né que eu deve ter colocado a mola muito errado da primeira vez que coisa esse aqui eu vou ter essa mola aqui agora ficou certo aqui mas estourou aqui ó uma coisa que eu fiz errado aqui vai saber né